Aqui na clínica a gente preza muito pela saúde e bem-estar do paciente. Até por sermos médicos, dermatologistas, de uma formação mais extensa, a gente sempre examina o paciente como um todo, vê a pele dele toda, apesar de ser muitas vezes uma queixa estética. Então a gente pega esse paciente, trata ele de uma forma geral e também foca na queixa dele para melhorar o que incomoda a pessoa. E eu achei o resultado fantástico, imediatamente a gente já vê uma mudança. Estou sempre em busca de novidades na parte estética, eu super cuido da minha pele e eu lido com moda, com beleza, então eu estou sempre muito ligada nisso. Eu acho que eu e a Raquel fazemos isso muito bem, a gente arrumou uma harmonia muito grande entre nós. A gente gosta muito de tecnologia para trazer naturalidade para a pele, melhora da qualidade, da textura, fazer esse efeito lifting sem ter o inconveniente de afastar ou de causar muita dor. Então a gente gosta muito de tecnologia e injetáveis também para os pacientes que merecem um reposicionamento, uma reposição dos coxinhos de gordura que a gente perde com o envelhecimento. Eu acho que a combinação dos dois é impecável.